Bruno Elisbão Meu nome é Bruno Vinicius Simão Elisbão, tenho 17 anos e sou de Neatuba. Comecei com meus 8 anos, numa escolinha, meu pai que me levou lá. E não ligava muito não antes, depois que eu fui começando a gostar, aí eu tô até hoje. Um amigo me contou, sabe, eu não tava sabendo de nada. Um amigo me contou e me chamou pra ir se inscrever. E quando eu fui selecionado, eu fiquei meio surpreso, sabe, não achei que era verdade. Ah, eu pensei em ajudar minha família, sabe, correr por eles até o final. Ah, é difícil, mas tem que fazer tudo, né, por eles. Mesmo estando longe, sem comunicação com eles, mas é isso, é a vida, né.